Investidores do Reino Muito bem, voltamos aqui com o Investidor do Reino Você, pelo visto, já sabe qual que é o investidor de hoje Já estamos com ele aberto na tela E o Facebook Moriá Confecções E aí, você já conhecia essa página? Já tinha curtido ela? Já deixamos a opção prontinha Para mostrar o do curtiu Vamos até clicar em cima para mostrar Já está curtido no caso Perfeito, está marcado a Zou Agora está curtido Mas vamos mostrar um pouquinho sobre o trabalho Dos nossos irmãos que já estão conectados conosco Aqui um pouquinho vamos falar com ele Onde eles têm a confecção Olha só, você está vendo aí os uniformes Os moletom, calça Tudo em conjunto, bem bonitinho Conforme a sua vontade, eles estão à disposição Então são roupas tão lindas A gente está vendo o conteúdo personalizado do Ventinho também Eu já vi ali moletons com frases em hebraico Esse aqui que está passando na tela Então, muito lindo Da TV, menorá Isso, que a gente vê conforme a sua vontade O seu gosto Eles vão fazendo, né? Se você não conhece aí no casal Que está por trás de toda essa produção A gente está com eles aqui hoje Que é o Marcelo e a Beatriz A gente vai conversar com eles Sobre a questão do investimento E da Moriá Confecções Amém, então eu já vou chamando eles Bom dia, Marcelo Bom dia, Beatriz Tudo bem? Bom dia Bom dia, Nicol Bom dia, Vitória Bom dia a todos os ouvintes Deus abençoe a todos Amém Amém, Deus abençoe Glória a Deus, então Oi? Bom dia para ela também Está escondidinha, hein? Ah, na parte técnica Que eu vou liberar aqui Então, está certo A gente vai começar aqui Essa entrevista Eu queria, então Que o Marcelo ou a Beatriz Apresentasse um pouquinho Sobre a Moriá Confecções Como é que funciona Isso a gente adquire só Na região local de vocês Ou só entrar em contato Como é que funciona? Ah, bem Não, a questão assim Da aquisição Ela é a nível Brasil, né? Todo o Brasil Está aí com Uma plataforma De envios Que tem facilitado Principalmente para as capitais Mas também para outras regiões Que tem facilitado muito A questão do prete Mesmo nesses momentos difíceis De pandemia A gente tem conseguido Eu tenho abençoado Para a gente conseguir Um prete Que compensa, sabe? Principalmente Se a gente vai mandar Para alguma igreja Para alguns irmãos Faz um pacote Já um pede um O outro pede outra E aí consegue Fazer assim Um envio Bem melhor, né? E a Moriá Ela iniciou Mesmo assim Por Deus Assim, sabe? Ela começou assim Eu nunca imaginei Nunca pensou nisso Nunca Se imaginou assim Com o que Aconteceu hoje Eu não sei Isso veio assim Foi vindo Foi vindo Foi uma coisa assim Que A única coisa Que A Beatriz A Bia tinha Era um sonho De ter uma loja Plus size E ela até Tentou isso No início Foi antes De vir para o senhor Ou depois No começo Quando ela entrou na igreja Até tentou Mas Deus bloqueou Ela já era costureira E aí agora Quando nós estávamos Em São Paulo Ela começou A desenvolver os dons E as habilidades dela Nessa parte de costura Fazendo Cor Essas coisas E por lá Até Ela estava lá O irmão Marcos Também estava lá E aí Teve uma situação Assim Que ele Pediu para ela Arrumar Transformar Uma camisa dele Para o Nicolas E aí E ali Foi parece que Tipo assim Deus começou a mexer Assim nesses dons Que estavam dentro dela Que nem ela sabia Que era a questão Das roupas E a partir dali Ela começou Também a ter Essa criatividade De fazer roupas Mas até então Estava tudo parado Só que quando a gente Mudou para Curitiba Lá em São Paulo Era extremamente quente Então a gente não tinha Roupa de inverno Nada E quando a gente Chegou em Curitiba Por incrível que eu pareça Era novembro Mas tinha que usar casaco Casaco pesado Porque era muito frio ali Sim E aí o que aconteceu A gente estava Assim passando Um momento de transição Então os recursos Diminuem E em Curitiba O acesso ao tecido Era muito fácil Porque tinha uma rua lá Que tinha retalho Tecido Comprava muito barato Aí acabou que ali A gente começou A comprar tecido Ela começou a produzir As roupas para nós mesmos E começou a dar certo Porque ela começou A receber um monte De ideia Um monte de visão Das roupas E foi indo E aí no meio Daquilo ali Deus começou a trazer Essa Esse sonho Começou a colocar Isso no nosso coração E aí veio os recursos Para as máquinas Para as primeiras máquinas E aí começou a vir Depois a gente mudou Para o sul E aí foi montando E foi aparecendo Isso tudo assim Que veio do Senhor Ele foi Entende Beatriz Tu tinha Esse dom Assim de costura Desde pequena Tu via isso Ou como é que foi Ou foi conforme A necessidade E as circunstâncias Que Deus trouxe Para fora Eu era pequena Eu lembro que a minha avó Que estava costurando E eu que estava brincando Com as bonequinhas E fazendo os roupinhos Tipo, fazendo buraquinhos Mas costurava, sabe Eu sempre gostei Dessa prática Acho que o dom Estava ali já Com certeza Mas a cultura mesmo Veio depois Que eu estava no Senhor Eu sei já Nem eu sabia Que tinha Esse dom O Senhor Que foi desenvolvendo E como é que foi Então é o Senhor mesmo Não tem Com certeza E como é que funciona Hoje se por exemplo Eu quero um casaco De tal maneira Ou eu quero Uma camiseta Como é que eu faço Para entrar em contato A gente deixou O número aqui na tela Mas em questão De tamanhos De tecidos A gente tem Uma tabela De tamanhos Uma barca Mas aí Se não Não fechar Ou a pessoa não sabe A gente Auxilia ela Como se medir E a gente faz Também E o modelo A pessoa escolhe Se Deus der a graça Para fazer Eu digo Não Isso eu consigo Por enquanto A gente está conseguindo Tudo o que as pessoas pedem Até gosto Quando alguém inventa Algo diferente E fizer algo novo Que nos ajuda Na questão O próprio corpo Às vezes Os irmãos Trazem para nós Questões Que nem foi Uma questão De um irmão De cachoeira mesmo Do ministério Que trouxe Um desafio Para nós Que era desenvolver Uma arte Muito complicada De fazer Principalmente Para bordado Mas Eu até Resisti No início Mas depois Eu disse Vamos fazer Fui atrás Aí pedi Auxílio Para outro Membro do corpo Aí outro Membro do corpo Fez uma parte Aí a outra parte Deus me deu graça Eu fiz Coloquei No programa De bordado Consegui Hoje já está rodando Que besta Um hebraico Aquele hebraico Até o irmão Wagner Que trouxe para nós A ideia A ideia Que besta Deus usa Vai usando o próprio corpo Entendi Isso mesmo É porque eu vejo Assim que tem modelos Que na verdade Quando tu posta Eles já são entregas E são coisas tão lindas A maioria E com certeza Todo o corpo Até vi Assim que ultimamente Não sei se Creio que é Cristocidência Que conforme Vocês entraram No investimento Parece que Deslanchou muita coisa Aí né irmã Com certeza Foi um Testemunho Assim porque Nessa caminhada A gente bota Muita resistência Quando A gente vê Algo pronto A gente precisa Sempre olhar Atrás daquilo Porque sempre tem Uma caminhada Né? Porque esses dias Meu irmão aí Falou que Atrás de cada rosto Tem uma história Né? E isso é verdade E atrás De tudo que a gente vê Assim sempre tem Uma história E da Moriá E da Moriá Não foi diferente A Moriá Quando a gente Tava ali Em São Sepela Deus começou a levantar E eu senti Que Deus Tava levantando E quando a gente Mudou pra cá A gente conseguiu Montar muito rápido As coisas aqui Sabe? Então eu percebi Que tem alguma coisa ali Mas só que Dentro da gente A gente é muito natural Ainda a carne Assim tem uma parcela Muito forte Dentro de nós E teve um momento Assim que Eu me desanimei Porque a Moriá Chegava sempre No final do mês Assim E tá sempre Um zero a zero Ou menos de zero Puxa, mas eu acho Que eu vou vender Essas máquinas Não tem fundamento E aí vem aquele desânimo E tal E daí nesse momento A irmã me falou Em investimento De uma Que jeito Meu Deus E aí eu até Tinha aquele sentimento E tinha aquele desejo Sempre tive Mas eu olhava A minha condição Não tinha condição E aí até Conversamos Com a irmã Assim, tudo E aí eu até Tinha, sabe Pensado Só que daí depois A irmã me mandou Um áudio Falando comigo Vai irmão Monta tua ideia Me manda aqui, sabe Aí eu fiquei Umas duas semanas Me fazendo De conta que eu nem Tinha ouvido aquele áudio Bateu um medo Assim, sabe Por dentro Porque eu não vou fazer Não tinha condição E aí um dia Eu tava escutando Um investidor do reino Eu tava Auxiliando uma irmã Aqui a pintar A casa dela E tava lá Pintando uma janela E botei o celular Assim, ouvindo novas E teve uma irmã Que Deus usou ela E disse assim Irmãos Quando a gente é do reino Não precisa ninguém testificar Nenhum espírito testificar Pra ti Que tu tem que ser um investidor Você já é um investidor Porque eu tô no reino Então quando eu tô chamado Pro reino Eu já tenho chamado Pra investir Seja na área Financeira Seja na área De consagração Eu já sou um investidor E aquilo assim Eu tomei uma decisão Dentro de mim Pô Satanás Tu tá aí Diabo Tá me enganando Engraçado Vai pra baixo Que eu trouxe agora Nem que eu não tenha Nenhum real E aí o diabo Dizia assim Jesus já tá voltando O que que tu quer Tem um ano ou dois E aí tu vai querer investir Daqui um pouco Eu te mudo de finanças Daí tu nem vai conseguir Pagar esse anúncio Mas é verdade Olha só É verdade É que um pouco eu te mudo Aí aquele dia Eu disse Não Satanás Cala tua boca Nem que seja dois meses Mas eu vou fazer Pra glorificar o nome do Senhor Amém E quando eu tomei Cheguei em casa E disse pra mim Nós vamos fazer Ela me olhou Com um olhão desse tamanho Que não tinha Nós não tinha nada Não tinha aquele mês Assim ó Fechou Que não tinha como pagar Nada 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 E daquele dia em diante Assim irmãos Foi incrível Porque o anúncio Não tava pronto Não tinha nada pronto E simplesmente Virou uma chave Assim ó Que começou a vir Pedido de onde A gente nunca imaginava Pessoas até de fora do reino Pedido É Pra produzir Pra empresas Assim sabe Sim Em mãos do reino Empresas E simplesmente Irmãos Naquele mês Mesmo sem estar Oficialmente É Com o anúncio Sobrou Sobrou Que dava pra pagar O anúncio E ainda sobrava o dinheiro Oh glória Que bênção Foi muito rápido Assim sabe Não por questão De valores Sim Mas por questão De decisão De a gente Obedecer o senhor E o senhor honrar Então isso foi um Testemunho assim Muito grande pra gente Sabe Experiências bem fortes Logo de início Né irmão Até Pra que Deus pudesse Se movimentar E também a gente Quer falar um pouco Sobre a questão Do anúncio em si Como é que foi Essa questão Como é que vocês Receberam a Moriá Confecções O nome O logotipo Como é que foi A Moriá Confecções Assim ela faz parte Da nossa história Porque esse Moriá Assim ele está Dentro assim Da nossa história Quando eu conheci Quando Deus me apresentou A Bia Em 2014 Foi dia 1º de novembro 2º de março De 2014 No encontro E passo fundo Num sábado Amém E a gente conversou 3 minutos só Ela virou um copo de café Em mim Aquela história E aí no domingo Ela entrou em contato Comigo Pra conversar Sobre a camisa De perdão E tal E a gente começou A conversar E naquele tempo Eu tinha um horário De oração De intercessão Da meia-noite A uma hora E aí Conversando com ela Eu disse Se tu quer fazer Esse horário De oração Comigo Tu faz Ali na tua cidade Eu faço aqui Ela é a São Cepé De Santo Anjo E naquele dia Eu tinha tirado O louvor Monte Moriá E aí quando eu tava tocando O louvor Monte Moriá Eu sentia ela Comigo E eu chorava Sem saber porquê E ela sentia Eu junto com ela Lá em São Cepé E aí então Teve essa história Do Monte Moriá Desse louvor E aí quando a gente Tava em Curitiba Começando Veio muitas ideias Veio muitas coisas E aí um dia eu orando E aí me veio o louvor E aí eu disse Então tá aí Moriá Confecções Aí até o logo Da Moriá É o Monte Moriá Com o M Moriá Pode ver que aquele amarelo É o sol Batendo atrás do monte O M O M é o monte E o amarelo É o sol Que tá colocando Esse ponto Atrás do monte O sol da justiça Entendido Meu Deus Que Deus Irmãos A gente agradece Muito a participação De vocês aqui Mas antes de encerrar A gente quer que vocês Deixem um incentivo Um comentário final Até a próxima vez Que vocês vão participar De novo Tenho certeza Que vão ter novas experiências Mas agora um incentivo Ainda para quem Não se tornou investidor Ainda está com dúvidas A respeito de como fazer isso E por que Que deve fazer isso Que vocês deixem aí Um testemunho Amei Eu acho que Que nem a Paula falou A gente já é investidor Né Muito baixa parte De jeito Então a gente tem que lançar Fora o mesmo Talvez o que nem Estava acontecendo conosco Em que se Era justamente A gente não tomasse A decisão E eu tenho muita vontade Também Quando o Marcelo falou Eu fiquei Mas nunca disse não Eu sei que tudo Que é possível Eu concordei Então não tenham medo E vista Talvez é isso Que tá trancando Realmente Porque o Senhor Sempre honra Ele sempre honra Aquilo que é pra ele Eu nunca vi A senhora Nos diz honrar Em qualquer coisa Que tenha sido pra ele Então não tenha medo Que invista Que é o melhor E o único investimento Que nós temos Está tão próximo De Jesus voltar A gente vai investir No quê Então Que os irmãos Se encorajem Em nome de Jesus Pra nós Tem sido uma bênção Isso nos alegra Porque o Espírito Se alegra dentro da gente Então a gente Se alegra No ano que a gente decide O medo vai embora E a alegria Toma conta A paz no nosso coração Não é por questão De valores Como eu comentei Não é Ah eu vou investir No meu reino agora Porque Deus vai me abençoar Isso é barganha É comércio Isso é o velho homem Na jogada Eu tenho que investir Com a realidade De que eu quero ver Esse reino crescer A expansão do reino É Não importa o que vai sobrar Pra mim O que é Porque a Moriá Sim Eu tenho os pés no chão Que eu sei Que não é um investimento Boa Não sei se o Senhor Quer também isso Mas não é uma coisa Pra juntar tesouro aqui Não Mas é uma coisa Pra contribuir Pro reino de Deus Pra contribuir Pra obra e a frente Pra nos ajudar A manter aqui Amém A Moriá É um auxílio Que Deus nos dá Pra nos ajudar A manter na missão Pra que ali Venha a subsistência Pra o reino Pra nós Então Tem que revisar também A intenção do meu coração Quando eu vou fazer as coisas Porque as vezes Pode estar errada E aí pode dar na trave Sim Tem que tudo Tomar cuidado Amém E a gente sempre fica muito alegre Com os testemunhos A Beatriz falou Que a decisão Ela leva sempre a bênção Quando a gente se inclina Pro espírito E o corpo inteiro É beneficiado Então a gente aqui No Novos do Reino Com essa entrevista Fica muito feliz Com a participação De vocês como investidores E a gente conta Com uma próxima Uma próxima entrevista Pra novas Experiências testemunhadas Isso aí Uma atitude de coragem e fé A gente sempre pega Esses testemunhos É bem edificante Então Marcelo Beatriz Fica o meu agradecimento Aqui pela participação De vocês Como a Vi comentou A gente se vê Numa próxima aí Tá certo Que a senhora esteja Abençoando E agradecemos A oportunidade Em nome de Jesus Amém Em nome de Jesus Deus abençoe irmãos Obrigada Deus abençoe Amém Que a senhora Abençoe a tenda E a obra em Venance Deus abençoe Tchau 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 Então gente Tivemos aqui com Confecções Moriá Marcelo e Beatriz Compartilhando conosco Um pouquinho aí Sobre a tenda Que o senhor proporcionou Pra eles A empresa A confecção Moriá Investidores do Reino